Fala rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui no Largo do Machado, um calosão do cacete, pra receber novos narradores, e posso até dar uma colher de chá se alguém quiser ser comentarista, mas o negócio é o seguinte, é que junto com o Valda e toda a família de Valda, que sempre tem uma Valda pra você, tá? Hoje eu tô aqui com a Classic, eu tô aqui com a Friends, tem um chicletinho ali, pro que você quiser, tá? E ó, se mandar bem na narração, vou dar uma Valda de presente pra galera. Tenho aqui vários lances separados, tenho vários lances separados aqui, e vai ser na base do sorteio, ninguém vai chegar aqui e vai escolher qual lance vai narrar não. Então vamos começar a receber os populares e novos narradores, porque junto com o Valda, hoje a galera vai soltar a voz. Tô aqui com o André, torcedor do... Vascão, pô. Vasco da Gama, beleza pura. Irmão, escolhe o número de 1 a 10. 9. 9. Tá bom, vamos... Olha, tu deu sorte, hein, meu irmão. Eu vou te falar uma parada, tu deu sorte, porque tu pegou o lance que é gol do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Já é, vambora. Já é? É o gol do Eric, eu vou botar aqui o lance e tu vai na Raimann. Já narrou alguma vez, não? Não. A parada é a seguinte, André. Vamos lá. Eu já vou te dar a letra, né? Normalmente ninguém me fala quem vai fazer o gol não, tá? Já tô te falando aqui que é gol do Eric, 35 minutos do segundo tempo, Atlético 1, Flamengo 1. Então já sabe o que vai acontecer aqui, né? Vambora, hein? Então vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá, o Atlético tá vindo, 35 minutos do segundo tempo. Bola alçada na área, driblou, passou 1, passou 2, Juiz não deu falta, passou a bola no meio de campo e já era. Vambora. Veio, cruzou na área, Eric, gol. Eric, gol. Já era. Essa porra aqui é Atlético Paranaense, caralho. Vambora, filhete. Gol, não grita gol? Gol. Pode, claro que pode xingar, irmão. Claro que pode xingar, pô. E você é narração com o coração, pô. Virada, virada, é o furacão, pô. Vambora. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso, ó. Aqui é o seguinte, malda sempre, pô, que nem eu faço. Eu narro, uso a minha malda depois, então eu tomo a malda pra tu também, friends. Valeu, moleque. Parabéns, irmão. Obrigado. Por favor, venha. Venha. Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome é Larissa. Já narrou algum jogo de futebol na vida, Larissa? Então me fala o número de 1 a 10, por favor. 1. Número 1? Você pegou o gol de Brasil em Copa do Mundo. Misericórdia. Esse foi o segundo gol que eu narrei da seleção brasileira na Copa do Mundo. Brasil e Sérvia. Ó, já vou logo te falar. Gol do Richard. Lembra desse jogo ou não? Não lembra? Então tá bom, não tem problema não. Aqui é o seguinte, esse é o nosso desafio. Vou soltar aqui, ó. Já vou te dar logo a ajuda. A bola vai chegar pro Vinícius Júnior e na área vai pro Richardson. E o resto é só a arte, é do jeito que você quiser narrar. Fechou? Tá bom. Pode soltar a imagem? Vamos lá. Em 3, 2, 1. Gol do Vinícius... Bola pro Richard. Gol do Richard. Isso é do Brasil. É isso, pô. Gostei. É gol do Brasil. Golaço. Tá aí. Mas, olha lá. E foi um golaço, não foi? Foi um golaço. Ah, bota o microfone aqui. Foi um golaço, né? Foi um golaço. Tá aí, ó. Ó. Olha lá, Larissa. Por todos os ângulos. Richard, sou de voleio. Quer complementar ou não? Tá bom, olha lá. Olha o Tite, olha o Tite. Olha o Tite, olha o Tite. É isso. Larissa, eu gostei demais, tá? Tirou onda, cara. Narrar a primeira vez é muito difícil. Misericórdia. Isso é um trabalho impossível. Não, não é impossível. Com prática a gente chega lá. Obrigado, tá, Larissa? De nada. Ah, não. Antes... Não, lá. Pera aí, Larissa. Pera aí, que é assim, ó. Aqui quem narra ganha a valda. Gostei. Aí sim. Parada é o seguinte. Estamos aqui com o Pedro. Pedro, torce pra quem? Fluminense. Puta que parada. Campeão da Liberta, pô. Bota esse microfone na boca aqui, ó. Campeão da Liberta, pô. Respeita. O cara conhece. Vai narrar muito. Fala o número de 1 a 10. 7. Então tá bom. 7 é o seguinte. Golaço da Seleção Brasileira Feminina na Copa. Gol da Bia Zanerato. Aquele gol que o Brasil deu um totó. Toque pra cá, toque pra lá. Lembra desse gol? Lembro. Então vambora. Tá pronto pra narrar? Bota o microfone por acima da boca. E tá valendo. Tamires, bola enfiada pra Debinha. Entra na área. Pedala. Deu um toque. Passe de calcanhar, absurdo. O que que tá acontecendo? Calcanhar. Zanerato, gol. Gol do Brasil. Bia Zanerato. Abre o 4x0 contra Panamá. Aula de futebol. Aulas de futebol. Estamos vendo aqui. Parece até o Fluminense do Fernando Dini jogando. Aí, tá vendo? Aí você tirou onda. Aí você tirou onda. E como tirou onda. Leva a Valda pra casa. Tamo junto. Que narração, hein? Que narração. Que descrição. Tá maluco, pô? Olha só. Ai, gente, Ju. Calma, calma que ainda vou botar o lance pra rodar. Tô aqui com o Matheus e com a Dona Clique. Tudo bem, Matheus? Sim. Você torce pra qual time? Flamengo. Flamengo. E aí, Dona Clique, já pensou ter um neto narrador de futebol? Oh, glória. Então é o seguinte. Você fala o número de 1 a 10, Matheus? 1. Número 1 é o gol do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo do ano passado. O golaço do Richarlison. Você lembra desse gol ou não? Sim. É. Vou te dar uma dica aqui. A bola vai chegar pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior vai fazer a jogada e vai ser o gol do Richarlison. É um golaço, tá? Então, ó, você bota o microfone aqui bem perto da boca, como todo narrador usa, e você solta a sua voz na hora que eu der o play aqui, tá bom? Tá. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai, Vinícius Júnior. Vai. Cruzou. Richarlison. Gol! Do Richarlison. Do Brasil. Do Brasil. 2 a 0, Brasil. 2 a 0. O golaço. Foi golaço. Aí, ó, gostei, hein? E, ó, tirou onda, cara. Ele fica fazendo isso lá em casa. Como é que é? Ele fica fazendo isso lá em casa. Eu também ficava, por isso que eu virei narrador. Eu sempre fiquei narrando em casa. Então, ó, gostei. Dá, dá aqui. Não, aqui, puta dor. Isso, ó. Uma pra você, uma válida também pra senhora. Obrigada. E, ó, gostei muito, tá? Tiraram muita onda. Tem vaga na casa da TV? Ó, tem vaga lá na casa da TV, hein? Quer? Sim. Então, é o seguinte. Daqui a alguns anos, vai botando potência, vai narrando. Daqui a pouquinho você tá lá com a gente. Tá. Galera, estou aqui com duas estrelas internacionais, estrelas da narração da França. Como é que é o seu nome? Sara. E o seu? Mariche. Mariche. Então, é o seguinte. Eu separei um gol que não tava nem na minha lista aqui, que é o gol do Mbappé, o segundo gol do Mbappé contra a Argentina na final da Copa do Mundo. Tá? Podem fazer o seguinte. Uma pode narrar e a outra pode ser a comentarista. Ou as duas podem narrar ao mesmo tempo. Então, tá bom, vamos lá. Segura o microfone. Ah, e pode narrar em francês, tá? A bola tá com rabiot. Microfone perto da boca assim. Olha, as bleus, as bleus. E a franche, olha lá, a franche, a bata, a bata, a bata, a bata, a bata, a bata. E a franche, o André, a bata, a bata. A franche, a bata. Certo, Sara. E aí, temos um gol incrível. Mas não esperamos. E o gol do Argentina, que tomba até. E o Messi à terra. Parfait. Parfait, mademoiselle. Parfait. Madameoiselle. Muito obrigado, tá? Merci, Bocu. Merci, Bocu. Desculpa, depois dessa a gente tem que parar. Não dá. Isso foi perfeito. Acabou. Aqui, com essa atuação internacional de duas estrelas, a gente fecha. E só vai lembrar que a gente vai mostrar a Eurocopa também, tá?